Abre a porta Ui, mamãe A mamãe falou assim Ô, o que você descobriu? Que que é o seu? Eu falei, mamãe, ó Um papai me batiu só porque eu me tivesse batido Parado o papai do seu Ui, amãe, cá não sei Agora, eu tô sentindo Euшabai, eu estou sentindo Eu sou são cada um de nós Mãe olha mais